A gente retomou aqui o contato com a Laís, falávamos antes do perigo do risco do álcool crescendo como principal causa de morte dos jovens e a estratégia da indústria para vender mais essa droga legalizada. A gente vai conversar mais com a Laís agora sobre isso. Agora sim, Aldo, boa tarde, boa tarde a todos. Um seminário internacional discute a relação entre o álcool e a violência aqui em São Paulo. Para se ter uma ideia, em metade dos casos de violência doméstica no Brasil, o agressor estava sob o efeito de álcool. Eu converso agora com o Ronaldo Laranjeira, que é presidente da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Boa tarde, doutor Ronaldo. A gente tem agora um número enorme de pessoas consumindo álcool. Como é que a indústria faz para estimular isso nos jovens? Essa foi parte da nossa pesquisa também, que mostrou que a indústria tem um acesso muito fácil aos jovens, principalmente aos jovens universitários, nas suas atléticas. A indústria tem todo um setor direcionado ao jovem universitário e consegue vender a um preço muito baixo. Menos de 90 centavos cada cerveja. Mais de 3 milhões de latas de cervejas foram vendidas para esse público universitário. Então, a atlética, que deveria ser um lugar de esporte, que deveria ser um lugar de lazer, de interação social, está virando um lugar de consumo de álcool graças à influência nefasta da indústria do álcool. Por falar em esporte, a gente está às portas da Copa do Mundo. Eu gostaria de saber do senhor como é que foi a relação entre a venda de bebidas nas Copas do Mundo anteriores? O melhor exemplo foi o que aconteceu na França. A França proibiu a propaganda e a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Foi todo um processo legal que foi até as cortes de justiça da Europa. Por outro lado, você teve a África do Sul, na última Copa, que permitiu. Então, o número de acidentes decorrentes da bebida dentro dos estádios foi muito grande, a ponto de até que a própria neta do Nelson Mandela ter falecido num acidente envolvendo álcool. É por isso que até o próprio Nelson Mandela não participou nos jogos da Copa na África do Sul. O Brasil, infelizmente, se junta à África do Sul, onde a FIFA veio aqui, convenceu o governo brasileiro a suspender as leis que nós temos que proíbe a venda nos estádios. E o Brasil, então, se rendeu aos interesses da FIFA e da indústria de cerveja e colocando em risco a saúde dos nossos torcedores. E o que mais me preocupa é que, depois da FIFA, depois da Copa, nós vamos ter ainda essa permissão da venda de bebidas alcoólicas nos estádios. E aí, o número de mortes que efetivamente vão ocorrer nos estádios vão ser como eram no Brasil no passado. Ok, muito obrigada pela participação. Se a gente já tem violência nos estádios sem o consumo de bebidas alcoólicas, imagina como vai ser com o consumo, não é, Aldo? É isso aí, Laís. Obrigado pelas informações e pelo alerta.